Vamos Nessa é muito mais do que um filme. É um movimento que pode mudar o filme da sua vida. Que quer chamar a atenção para as enormes oportunidades do setor do petróleo e garantir um futuro melhor para você e para o nosso país. Informe-se no site e compartilhe essa informação. Só não fique aí parado. Vamos Nessa! O Brasil precisa de você.